Meus amigos e minhas amigas de São Paulo, eu preciso ter essa conversa com o Boulos olhando na cara de cada um de vocês, cada mulher, cada homem, cada adolescente, cada criança e cada pessoa idosa. Porque eu estou acompanhando as eleições de São Paulo e estou vendo que o companheiro Boulos está sendo vítima de uma coisa que eu fui vítima há muito tempo. Ou seja, os adversários tentam passar para a sociedade a ideia de que o Boulos é radical, a ideia de que o Boulos é ocupador de terra, a ideia de que o Boulos faz invasão não sei de onde, para criar um medo em vocês e achar que o Boulos pode não ter condição de governar porque ele é radical. Eu fui vítima disso durante muito tempo. Eu fui vítima disso em 89, 94, 98 e precisei ganhar as eleições em 2002 para que o povo brasileiro descobrisse que mesmo sendo um dirigente sindical gregista, eu tive mais capacidade de governar o Brasil do que todos os que presidiram o Brasil antes de mim. E é isso que vai acontecer com o companheiro Boulos. O Boulos tem uma experiência de vida, ele fez uma opção de vida. Ele é filho de um cidadão médico. Ele é filho de uma cidadã médica. Ele poderia ser um cidadão de classe média e estar pouco ligando para o povo da periferia. Ele fez uma opção. Ele fez uma opção de estar do lado mais humilde, do mais necessitado, para ajudar as pessoas a melhorar as condições de vida. Eu conheci o Boulos fazendo movimento na porta do meu apartamento quando eu era presidente da República, em 88, 87. E eu pensei que era um rapaz ingovernável, inconversável. E foi minha surpresa que eu fui conversar com o Boulos e nasceu uma amizade e eu pude conhecer uma pessoa que eu posso dizer para vocês. O Boulos eleito, ele será o melhor prefeito da história da cidade de São Paulo. Porque ele conhece como ninguém. Como é que vive o povo da periferia? Como é que vive os povos que são tratados como invisíveis pelo governante? E com a experiência da Marta, eu tenho certeza que vocês vão perceber que o Boulos não é radical. O Boulos apenas defende aquilo que vocês querem. Fala aquilo que vocês falariam se tivesse o lugar dele. E defenda o povo trabalhador, o povo da periferia, o povo mais humilde, a classe média baixa, o pequeno e médio empresário, os pequenos empreendedores brasileiros. Ou seja, o Boulos defende gente. E é por isso que eu queria pedir para vocês que no dia 27 de outubro votasse no Boulos para prefeito. Lembrando que o número do Boulos é 50. Eu vou repetir. Lembrando que o número do Boulos é 50. Então, quando for digitar, é só um 5 e um 0. Clicar e está eleito o novo prefeito da cidade de São Paulo. Muito obrigado. E eu tenho certeza que vocês vão me dar a vitória do Boulos de presente de aniversário, porque eu faço aniversário dia 27 de outubro. parabéns, Boulos, e parabéns e sorte ao povo de São Paulo.